E aí 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 Fala gurizada Aí ó Só para explicar para vocês aí que se entenderam até agora E depois explica onde eu tô tá Pessoal achou que eu vim de moto para os Estados Unidos Primeiro Nunca falei isso Sempre foi bem explicado Moto Excursão Expedição Sozinho nos Estados Unidos O que que é o negócio Uma perna no Brasil Foi feita Uma parte da perna na Scrum 411 Uma perna Aqui nos Estados Unidos Vai ser feita de Honda Goldwing E hoje Nós chegamos aqui em Miami Beach Né? Gentilmente recebido Dá uma olhada nessa parede aqui mano Sabe o que é isso aqui? Vocês lembram disso aqui? Lembra né? Pois é Gentilmente recebido aqui no apartamento Aqui do Do Manuel lá Do Simon Custom Lembra disso aí? É Então É aí meu Aí ó Descobri que o cara faz até capacete Fica escondendo a gente Mas vamos botar esse capacete pra frente também né? Olha aqui ó Tem todo um estoquezinho aqui já E amanhã Vamos pegar a motoca Tá? E quinta-feira começo A rodar aqui nos Estados Unidos Vai ser desefetivamente Então vai ter vídeo aqui também Tá? Então só pra explicar Pra quem não entendeu É isso Essa é a ideia Da viagem Tá? Então se você não entendeu Já passa pra frente Pra não ficar um negócio subentendido Porque nunca foi falado isso aí Tá? Valeu Chiclete e cigarros Ah é? 600 dólares ou 30 dias na cadeia É Preciso chupar chiclete? É Não pode chupar não? Não Tá de sacanagem né? Não Tem que embolir chiclete ou chupar? Chiclete em boca ratão Não Chupar você pode Não pode jogar no chão né? É Não pode Não pode ter Não pode chupar Pensar que vai jogar no chão né? Então Mas assim Igual aqui Não pode beber Não pode fumar Faz um monte de coisa Se você for pra praia Ah tá Não pode na areia Se você não fizer merda O guarda não fala nada Entendi Vem essa computaria lá Aí leva pra isso Mas não tem que as caixinhas de som lá no Brasil? Não Não Você pode ligar as caixinhas de som até a sua musiquinha Mas você não pode ligar que as Tô zoando Que coisa é casona né? O cara com as bombocas e o som bum 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 Deve ser um Miami Beach Miami Beach É uma cidade Ilha E talvez uma das mais icônicas do mundo Fica localizada no sul do estado da Flórida Nos Estados Unidos Conectada por pontes ao continente de Miami Que é outra cidade Amplas praias se estendem desde o North Shore Open Space Park Passando pelo arborizado Lumos Park Até o South Point Park A extremidade sul, South Beach É conhecida pelo seu prestígio internacional Principalmente com modelos e celebridades E sua arquitetura do início do século 20 Do distrito histórico de Art Deco Com prédios de cores pastel Especialmente na Ocean Drive Que é a avenida principal da cidade Margeando o Oceano Atlântico Uma cidade que já foi e é até hoje Extremamente usada por filmes hollywoodianos A cidade escreve uma grande página na história norte-americana É pesado, vou te falar viu No glamour americano aqui Peguei um convite para dormir aqui no equipamento de um parceiro do nosso canal Que faz operação aqui nos Estados Unidos com as capas de tanque lá O Simon Custom E não esperava isso aqui não Dá um olhar nisso aí Olha aí Doideiro Badaladíssimo aqui no Miami Beach Aqueles trequinhos lá com o chão Kenny Ó Tem até sono bagulho Três rodas Rodas de moto Mas não é moto Também não é carro Ó Cadê um netão acelerando Badalado total Tamo junto aqui ó O Waldorf Towers Hotel Ha Quero nem saber quanto custa a viagem Com certeza mais do que eu posso pagar Eu não posso pagar nada Um yellow cab Um táxi amarelo Ciclovia na rua inteira Metade da ciclovia Aqui ó Isso aqui é tudo ciclovia E a outra metade passa os carros Só para descer Se quer voltar tem que passar na rua de trás lá Legal né Curtir pra caramba aí Massa Vamos levar uma voltinha aí Depois vamos comer alguma coisa Porque Tamo ali no Cansadão da viagem ainda E quinta-feira começa a moto excursão Expedição pô Sozinho nos Estados Unidos Não sei nem para quanto eu vou Mais perdido que o Sérgio Tiroteiro Pensa Americano de Araque mesmo Aqui Americano de Araque Americano de Araque Perdido nos Estados Unidos Fazer o que né Tá vamos lá Simon Custom Como é que começou a história toda Conta para nós aí Foi punk hein Cara eu tava Eu ficava Meio assim Marinho de aluguel né O que que é marinho de aluguel Conserta coisa na casa dos outros Eu fazia de tudo Sabe aqueles caras que tem aquelas plaquinhas Eu tô ligado A pessoa tem um problema dentro de casa Conserta o panela de inspeção Afina o violão Vai vai A mola licatinho Sabe aquelas que tem as plaquinhas na casa Licatinho de unha Aí cara Eu comecei Depois que Fiquei um tempo mexendo com obra Parecia um arquiteto Falava Ah mano eu preciso de uma Botar uma porta na casa do cara Ninguém pode ter uma porta igual Ou então eu quero uma luminária que ninguém tem Aí eu desenhava essas doideiras aí Fazia Daí eu conheci Eu precisava de oficina Quando tinha oficina Eu conheci um cara mais doido que eu Lá em Iberaba Chama Doutor Alex E ele é conhecido como Doutor Retro Ele restaura geladeira antiga Aí fui pra essa oficina com ele E lá que eu Mas tipo pega as geladeiras e faz um monte diferente Pega a geladeira antiga e detonada Que parece que caiu de cima do caminhão 50 anos atrás Mas aquela geladeira velha de maçaneta assim É Aquilo é raro Aquilo em 1930 Lá vai bolinha Daí ele Porque deixa ela zera Troca motor Borracha E a geladeira fica zera Com a pintura foda E vira relíquia aquilo né Aí lá é que eu Amolei as ferramentas e Aprendi a pintar com ele A fazer um monte de Ah você aprendeu a pintar com ele É E ele tem uma puta da oficina na casa dele sabe E Mas o cara é médico? É cara Porque esse médico acho que tem horror de hospital E gosta de ficar na oficina Tem vários que são assim cara Pode criar as coisas Ele fica na oficina 24 horas Falar que tem que ir no hospital E já Você perde até amizade com ele E Daí cara O negócio foi criando volume, volume E Daí eu comecei a fazer esses covers Os coolers né Aham Que aí o Carleiro mandava foto da moto dele E eu pintava o cooler igual a moto dele Entendi Só que o volume aumentou e Eu resolvi fazer uma oficina no fundo da casa da minha mãe Aham Tinha um banheiro abandonado lá Daí E o irmão meu e o próprio Alex Me arrumou tudo quanto era Material, congresso, ferramenta né Pra começar a pintar e tal No começo cara Eu fico falando hoje O pessoal lá na fábrica Fica reclamando Ah compre um revólver novo pra mim Uma pistola nova Aham Cara Revolver de pintava pessoal Pra você entender O meu primeiro revólver cara Peguei uma pistola de pintura velha E eu usava ela pra bater primer, o branco, o colorido Verniz, tudo com o mesmo revólver E hoje os caras estão enchendo o saco É porque eu preciso de um revólver novo pro meu verniz Rapaz eu usava só um É porque eu lavava o revólver trinta e oito vezes por dia Sabe? Porque o revólver que você faz primer você não aplica branco Você tem que ter um pra colorido Claro Um pra verniz Cada um específico Não, ele mistura ali Mistura aí O branco fica colorido Mesmo os bicos, a pressão, é tudo diferente Eu lá sabia disso né Eu fazia um quietinho Claro Aí cara Daí eu comecei com esses coolers Isso assim, quebrado total no último né Eu tava lá dentro do banho da casa da minha mãe Aí Eu Essa Harley tinha cinco dias que eu tava com a Harley Ela zerona Ela caiu cara Tombou na Na porta Supermercado lá E amassou o tanque Fez uma amassadinha no tanque Deu perca total Então quer dizer Mas aí Primeiro você aprendeu a pintar na geladeira É E o tanque Mas aí teve a ideia do negócio do tanque É O doutor entrou a fazer as geladeiras e esses tambores decorados Sabe Esses latão É Os caras pintam Harley Day Os pintam os trecos Fazer uns chic pra caramba Aí Aprendi lá com ele Mas como é que veio a ideia do tanque da moto? Esse que é o lance da moto Então eu fazia esses coolers Ah, já fazia em formato de tanque? É Comecei a fazer os coolers em formato de tanque Daí Quando começou a ter um volume maior E eu Passei pro fundo da casa da minha mãe No telhadinho que tem lá Num banheiro abandonado E pintava lá Fabricava e pintava lá E eu mesmo resinava Lixava Rebarbava Fazia fularia Fazia tudo, né? Daí Só que naquela época tava punk pra caramba, né? Quebrado tudo E essa Harley cai no chão E deu perca total Por causa do tanque Era muito caro pra arrumar Tipo Ia dar pena Ela era zero, tinha 5 dias O tanque Era porque Na verdade Sabe quando você vai Tirar o pezinho da moto assim Não tem um pinguinho de solda Que segura o pezinho pra frente Aquele pinguinho quebrou Quebrou e ela foi pra frente É Aí O orçamento da Harley O tanque dela Na época custava 29 mil pra importar Caramba Ah, tinha que fazer Claro Pensamento Ela zero E Esse pingo no quadro Qual que era? A Sportster? A Sportster A Iron 1200 E esse pinguinho A Harley falou A concessionária A gente não dá pinguinho em quadro de moto A gente vai ter que controlar o quadro da sua moto Entendi Então o quadro de 18 mil Eles cobraram acho que 16 mil de mão de obra Mais 29 do tanque Era que custava 52 Deu PT na moto É, deu PT Mas tinha seguro não? Tinha, tinha seguro Tinha seguro Aí Aquela história Como é que A gente tinha uma Harley É O carro tava quebrado mas tinha uma Harley Zero Quebrado mas tinha Harley Aí A Harley foi o seguinte Uma Conheci Um amigão meu Vai contar essa história mesmo? Vai Não tem jeito de assistir Não Eu nem ri Vai que eu ganho outra E Daí cara Esse amigo meu Tipo o Bruce Wayne lá do Uberaba Sabe? Que esse cara com QI de 480 Com um pouco bom de dinheiro na conta E Esse cara me liga cara Eu falo assim Ele que fez aquele carro do Batman Que tem aqui no Brasil Que é um rabão de peixe Lá no Brasil É Lá no Brasil Nós estamos nos Estados Unidos É Esse cara que fez esse carro Então ele teve um contato na Warner E a Warner Resolveu fazer o aniversário De 80 anos do Batman No Brasil Durante a Comic Con 2019 Comic Con Sim Aí Esse cara me ligou Ele falou Mano é Você precisa fazer a moto do Batman Para mim Eu falei Ah Rafa Não tem jeito Mas por que? Porque é a moto do Batman Se a gente não faz a moto do Batman Não tem jeito Ele Ah se vira cara Já vendi Já assinei contrato com a Warner Você tem 3 meses para não entregar a moto Aí Ele Comprou uma miniatura da Hot Toys Que ela em escala De 1 para 6 Real né Melozinha É Tirava print da internet Do filme Das telas do filme 1 para 6? Que 1 metro? Não Uma escala de 1 para 6 Ah escala Entendi Mas é pequenininha assim É Aí Começamos a fazer Só que eu acho que Nem eu nem ele nem a Warner Achou que ia ficar tão parecida Sabe? Uhum Estou chegando perto do final Estava parecida demais E teve outro detalhe dessa constância maior também Depois ela pronta que eu percebi que ela não passava na porta da garagem Tive que desmontar o guidom dela Tirar a D no Galpão É Ficou com 3 metros e 18 por 1 e 21 de largura Caralho É um carro de Fórmula 1 do negócio Também no carro A mangueira do freio da frente cara Do hidráulico da frente Ficou com 4 metros e 30 Só a mangueira do Caralho velho Correndo pneu Mike Thompson Caramba Você tem foto dela não? Tem tudo Você me manda as fotos Depois vou botar no vídeo Que apareceu Fazendo as armas Fazendo tudo Aí se tiver em cima vai ficar legal É Aí cara É Essa moto Foi e ficou naquela assim É Ué Você Quer quanto pelo serviço Ou Você Vai ficar calado Que não fosse você que fez essa moto Essa moto é a mesma do filme Uhum E você escolhe o que você quiser Eu falei Pode ser uma Harley? Hahaha Pode É Foi mais ou menos assim Sério? A gente deram um esporte zerado É Aí E aí daí Você começou a fazer carro E daí voltando lá Ela caiu Deu perda total Eu falei cara Eu vou fazer Vou pegar um cooler desse Vou fechar em cima A carro pra esse tanque Porque O tanque é esse que não pode amassar Que dá perda total na moto Uhum Eu fiz isso cara E E E ele assim Tudo lixado Sem pintura No primer ainda Eu coloquei E eu não era todo mundo da Harley ainda Porque Tinha uma semana que eu tinha a moto Sim E E Cheguei na casa desse amigo meu Um compadre meu Quando ele viu a moto lá com o tanque Tudo lixadão Esse cara deu um ataque lá Porra Mano Você nunca mais vai vender essa moto Casou com ela Você até pinta bem Mas Não é assim aquelas coisas Pra pintar um tanque de Harley Na época né Eu falei Mas por que cara Olha esse tanque tudo lixado Fodido Ainda não preguei um adesivo assim Até torto assim Na lateral ainda Eu pensei Não devia ter feito isso cara Mas não fiz nada Aí eu tirei a tampa do tanque Tirei aquela capa E o tanque tava lá amassadinho embaixo Não Já era moto nova Ah tá Já era o novo Ah é verdade Verdade Esse cara quase teve um infarto lá Falei Cara Eu tô olhando pro meu próximo amigo milionário Aí que ele Falei Partida aí E ver o que Que a ideia era original mesmo Não tinha né E aí você começou a fazer E o negócio não saiu Tem pouco tempo isso aí Quanto tempo tem Vai fazer 3 anos no fim do ano Nossa Pouco tempo demais Aí já deu Cara Já passou Acho que tá quase 7 mil unidades já Em 63 países Cara E a galera de fora Quando fala que foi feito no Brasil Fica com o pé atrás né Fica demais Até o próprio brasileiro Acho que não acredita muito E foi assim né Eu tava na casa da minha mãe pintando lá Um mês Na semana que comecei E eu pintava muito Harley Uhum E a galera chegava lá Uns amigos E falavam assim Mané mas você não tem medo De pintar Harley Da Harley De processar É Tem isso Cara O sonho da minha vida É a Harley me processar Imagina assim A Harley Davidson dos Estados Unidos Processa o Mané do Beraba É Cara é meu sonho Dá uma repercussão no caramba Quebrado Quebrado Fudido Morando Trabalhando Dentro do banheiro A Harley me processando Vai Quer dizer que deu certo Só que não achei que ia ser tão rápido Caramba Ela me assonou Por Indevida imagem Sim E hoje Galera pede capa de tanque Praticamente no mundo inteiro Hoje eu vendo Para condicionar da Harley No mundo inteiro É mesmo Os Estados Unidos No Canadá No Japão Na Alemanha Para todo lado As Harley compram Os condicionários Pô muito legal Show de bola E no Brasil Vende menos Porque a galera está conhecendo Não sei se é o Sam de casa Ou Sam de casa não faz milagre É Mas a galera está conhecendo Tem cara que me chama E começa a falar inglês No Whats Aí eu olho o DDD E falo Amigão Nós é do Beraba Cara Mas esse produto É lá da gringa Não é cara É feito aqui em Minas É brasileiro Então tá Vou chamar no Instagram Aí chama no Instagram E fala Oi Sou eu de novo Eu sei mesmo É possível O cara acha que é fake né cara É É Legal demais Muito bom Aí galera Quem não sabia então Está a história contada aí Esses dias eu postei um vídeo Um tanque que eu pintei Um tanque da própria Harley Com cover meu Aí eu fiz o vídeo Para o moçante tirando o cover E o cara escreve lá né Grandes bostos O tanque é muito mais bonito Falei muito obrigado Foi eu que pintei também É isso aí Quebrou o cara no meio já Pronto Fechou Show de bola Isso aí Obrigado viu De nada Fica com Deus aí cara Valeu 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 Tchau Tchau